Olá pessoal, o Alex aqui da DMAIS Imóveis, DMAIS Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, vamos conhecer esse imóvel aqui, 250 metros do mar, bairro bonito pessoal, Jardim Califórnia. E olha que sossego, olha que paz, rua pavimentada, calçada pavimentada, causa alta pessoal do nível da rua. 250 metros de terreno, 120 metros gente, de área construída. Você tem tudo isso daqui, olha que bonito, olha que frente bonita gente, muito verde se vê aqui ainda. E localização gente, 250 metros você tá no mar, tá? Garagem aqui pessoal, tem pedra aqui ó, sabéspio, eletro, tudo do lado de fora, tem esse jardim aqui na frente. Casa aqui pessoal, dois dormitórios sendo uma suíte, textura tudo novo, madeiramento, telha romana, deixa eu mostrar essa parte aqui, já vou mostrar com vocês já, tá? Ó, automóvel gente, cabe bastante aqui, aqui atrás tem a ducha, tem uma piscina aqui pequenininha, pra dar aquela refrescada, porque a praia tá ali pessoal, pra criança brincar. No verão aqui pessoal, ó, o único lugar que você vai se sentir gostoso aqui ó, é dentro da água aqui ó, dessa piscininha aqui gostosa, viu pessoal? Ali tem a área gourmet que eu já vou mostrar, tem um quartinho ali também, a casa dá a volta pessoal, a casa construída no meio, pega a ventilação de todos os lados. Mas vamos lá pessoal, gancho pra rede, sensor aqui de alarme, depois eu volto essa parte aqui né, ó, tudo com grade, o grafiato aqui ó, muito bonito, recente, acabou de pintar né? Olha que bonito essa frente aqui gente, ó, outro sensor ali também, vamos lá pessoal, aqui na frente já é uma porta balcão, porta aqui da sala, ó, deixa eu mostrar essa parte aqui, eu já finalizo já, aqui a janela da suíte, ó, aquela janela que abre todinha do lado né, grade, levanta aqui e pega a ventilação. Ao redor da casa gente, ó, é tudo com piso, olha que legal ó, você passa aqui tudo por piso e olha que bonito isso aqui gente, ó, que ele fez num burro ó, fica bonito né gente, você tampa, verde, ó, tudo com calha, ali também grade, tem o ar condicionado pessoal, preciso confirmar se está funcionando tá? E aqui a frente você tem esse jardim bonito aqui ó, e olha que bonito aqui gente, ó, essa parte aqui na frente, ó, tudo aqui gente, ó, os quatro aqui ó, dentro do quintal, ó, tem esses cinco aqui ó, cinco né, um, dois, três, quatro, cinco é, tudo aqui pessoal ó, dentro do quintal ó, olha que coisa bonita, a frente, essa daqui ó, laje, madeiramento né, vamos conhecer lá dentro agora? Vamos lá pessoal, bairro é um nome bonito pessoal, Jardim Califórnia, pertinho aqui ó, comércio que vocês vão usar pessoal, é o Balneário Gaivota, eu tô ali no Bupiranga, mas o mais perto aqui é o Gaivota né, lotérica, posto policial, posto de saúde, farmácia, mercado, ó pessoal, soleira aqui de granito, olha que gostoso aqui ó, uma sala bem ampla, aqui ó, é vidro, madeiramento e a grade. Olha que gostoso, acabamento em gesso, tudo pintadinho pessoal, tudo de branco ó, aqui tava alugado pessoal, era alocação, proprietário agora o inquilino foi embora, ele resolveu colocar pra vender. Ó, a janela da sala aqui ó, corredor bem grande também gente ó, olha que grade aqui ó, mais de dois metros aí ó, de vitro. Tá vendo a porta balcão tá ali ó, tudo mesmo piso, a casa todinha, aqui a gente tem a cozinha, ó, uma bancária de madeira, móveis ali planejados, uma pia de granito, aqui também ó, um talfogão granito também, ó, revestimento. Deixa eu puxar aqui assim ó, olha aí pessoal, que tamanho aqui ó, a porta de madeira muito boa, aquelas portas antigas, fortes, tá vendo ó, toda essa parte aqui embaixo ó, com móveis né, aqui ó, madeira, muito bonito também. E ali já falei que é granito, outro vitro aqui na cozinha também, ó, a porta aqui com grade, e aqui você dá na área da lavanderia que eu já vou mostrar, mas vamos lá ver os dormitórios. Padrão das plantas aqui das casas né, sala, cozinha, logo aqui na entrada você tem essa parte todinha aqui ó, tudo pintado, bonito, ali tá a central de alarme, primeiro dormitório gente. Tá vendo pessoal, ó, aquilo que eu falei ó, é grande viu, tudo dormitório grandes, aqui é a suíte ó, vamos dar de LED sobre o porto, a frente aqui ó, você dá aqui pro jardim né, e ali gente ó, olha como é grande ó. Olha o ar funcionário tá ali, e aqui é o banheiro da suíte, falta a tampa aqui ó, o box já tem aqui já, olha que bonito esse box aqui, o vidro verde ó, fortão, grossão também, ali ó, madeira, janela, acabamento em gesso, banheiro da suíte, ó, olha o corredor que eu mostrei aqui já né, aqui pessoal, banheiro social, ó, banheiro social, deixa eu abaixar a tampa aqui ó, aí gente ó, aqui também ó, vidro, olha que bonito ó. E no padrão do banheiro da suíte, falta do chuveiro, janela também de madeira, e é isso aí pessoal, banheiro social, e aqui o segundo dormitório, tá, o segundo dormitório, acabamento em gesso, tem aquele ar condicionado ali, de parede né, fala né, ó, aqui você dá pra área gourmet, e o dormitório é esse daqui pessoal, ó, aqui tem um móveis, que já tava no imóvel né, tá sem a porta ali pessoal, ó, não sei se vai usar, se vai tirar né, mas é isso aí pessoal, piso, tudo mesmo piso, tudo pintado aqui a parte interna, vou mostrar agora pessoal, a parte aqui do fundo ó, onde tá a lavanderia, gostei ó, granito também, olha que bonito esse piso aqui que dá volta na casa gente ó, ele dá todinha a volta, tá vendo? Mas vamos lá, aqui ó, lavanderia, ali ó, tá prontinho pra receber a máquina de lavar, ali ó, a ducha que eu já mostrei, ó, o muro com cerca elétrica, tá vendo pessoal, aqui é pra refrescar ó, olha que gostoso aqui ó, senta aqui, churrasquinho, tem criança, tem idoso né, aquela refrescada, é, tá aqui ó, o motor dela também, o motor da piscina, deixa eu abrir aqui pessoal, ó, o motor da piscina tá aqui, olha aí ó, tá vendo? Esse muro baixo aqui é dele gente, ó, ó, aqui já tem um coberto que é da área gourmet, 250 metros de terreno pessoal, 120 metros de área construída, você vê que ele tá mexendo, tem umas coisas aqui ainda né, e ali pessoal, tô vendo ali que você tem o 3 e 1 que eu já vou mostrar tá, então, é, churrasqueira né, tá aqui ó, a piscina, e a praia pessoal, 250 metros você tá no mar, olha aí essa parte de trás, se você quiser aumentar uma piscina a mais também pessoal, mas ó, é bacana aí tá, ali ó, solto, pra guardar aí, ferramenta, aqui ó, vou dar uma volta aqui ó, tudo com calha, olha que bonito essa parte aqui gente ó, muito linda isso aqui né, ó, olha, ele colocou a escadinha bem escondidinha aqui, é onde você dá a volta, tá vendo? Ó, tudo com revestimento, ó, aqui uma pedra mineira, é o mesmo revestimento aqui, é o piso, é dali também, aqui tem uma mesa de ardósio ó, e aqui você tem o cantinho do churrasco, aí ó, churrasqueira bem grande hein, ó, churrasqueira, forno, fogão, tem o copo top ali também gente ó, ele adaptou ali também um bujãozinho ali né, e olha o tamanho ó, tudo de tijolinho à vista, e olha o tamanho dessa pia aqui ó, tudo granito ó, aqui ó, aqui, a parte de cima aqui também ali, olha aí que gostoso ó, ali o revestimento, dois pontos de tomada, e aqui pessoal ó, tem um quartinho também, que é um banheiro ó, tem um quartinho aqui pra guardar a ferramenta ó, as coisas aí de piscina, tá vendo ó, você pode explorar esse pedaço aqui ó, pode fazer a lavanderia, se quiser tirar a lavanderia dali, e tem um banheiro também gente ó, na realidade aqui é um lavabo né, é aquilo que eu falo, tá aqui fora, tá na churrasqueira, não tem necessidade, você entrar dentro do imóvel, tá vendo ó, tudo de laje, vitro, tudo madeira, tudo padrão, e é isso aí pessoal, pertinho aqui do mar, 250 metros do mar, 250 metros de terreno, Jardim, Califórnia, bairro muito bom, sossegado, tranquilo, tem moradores aqui, muito verde, paz, você tem aqui, tá bom pessoal, você que gostou, agindo uma visita, vou deixar na descrição se aceita financiamento bancário, mas eu acredito que aceita financiamento bancário, e é isso aí pessoal, sei que não é inscrito, se inscreva pessoal, dá um joinha, compartilhe, comente, e o mais importante pessoal, compre, o dinheirinho tá guardado, quiser alugar pra temporada, quiser curtir o fim de semana, o fim de ano, é aqui pessoal, e olha que sossegado, escuta gente ó, não tem um barulhinho ó, muito bom mesmo, vendo esse verde pessoal que está na frente, não pode mexer, não vai sair daí, bacana mesmo, vamos pessoal, mais um vídeo aí de Ademais Imóveis, agendo uma visita, e estamos esperando vocês aqui, tá bom pessoal, obrigado, e até o próximo vídeo, vou deixar a imagem aí de, da praia, e imagem de drone, até mais pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí